E aí pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais uma mega-operação aqui do Exército e estamos aqui com o General. Dá um salve, General! Qual é a nossa missão de hoje? Opa, salve! Então, senhores, estamos tendo aqui uma denúncia aqui entre rachadores, que está acontecendo exatamente lá na rotatória, perto dos Correios. Certo. Tem muita gente bagunçando e a gente foi chamado aí para fazer... Na verdade, para dar uma olhada lá. Beleza, beleza, General. Beleza, General. Então, vamos lá, então. Então, pessoal, escutou o General, né? Vamos pegar nossas viaturas aí e vamos andando em comboio. Vamos lá, até aguardar a segunda ordem aqui do General. Vamos lá? Ó, já vamos entrando aqui já na viatura descaracterizada. Ó, que é a nova viatura do Exército aqui no game, mano. Ó, deixa eu puxar o comboio aqui junto com vocês. Vai aqui puxar o comboio, General? Ou eu puxo o comboio? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos embora, vamos embora. Agora o General vai puxar o comboio. Ou eu vou? Vai lá, vamos embora, vamos embora. Vamos lá, então a gente vai começar com o plano, hein? Agora é o Exército. Eu quero ver se vocês vão conseguir dar fuga no Exército, mano. Só que já que esse aqui já... AVT, ó. Realmente descaracterizado, ó. Vamos puxando para o lado e para o outro aqui, ó. Estamos aí já quase chegando então, mano. Ó, vamos por aqui mesmo, aqui, ó. Eita, cara, está acontecendo racha, velho. É, estou vendo ali, estou vendo ali. Está vendo, está vendo? Ixi, cara, ó. Olha, olha, olha. Olha, olha os caras, os caras estão fazendo tudo racha ali, ó. Vamos averiguar primeiro. Entra, calma aí, vem para cá, vem para cá. Fica dois aí, ó. Vem vocês três comigo aqui, ó, do final, ó. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Para nós poder fechar lá do outro lado, lá, para ficar melhor. Se não, a gente vai visualizar a gente aqui, ó. Ó, os caras estão mais ou menos ali, ó. Vamos por aqui. Vem cá, vem cá, vem vocês. Segue, me segue, me segue aqui, ó. Ó. Vamos ver, vamos por aqui, velho, ó. Vamos ver, vamos ver. Ó. Olha lá, olha os caras, os caras estão fazendo racha aqui, ó. Vou deixar ver. Olha, 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 olha lá, olha os caras fazendo racha, velho. Fica aí, fica aí. Ó. Já vou, já vou estacionar aqui a minha viatura aqui, ó. E eu vou dar ordem para vocês aqui, ó. Calma aí. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, ó. Ó, são... Eu estou vendo aqui quatro veículos aqui, ó. Uma Porsche, uma L200, uma Savera, o G5 Cross e o Fusquinha, cara. Está no visual de algum mais outro carro aí, ô, general? Mais um ou não? Não, não, negativo, negativo. Negativo, só são esses carros mesmo aqui, somente esses quatro, ó. Vem aí, se são só esses quatro mesmo. É isso mesmo, né? Aham, beleza. Cara, então, ó. Vai estar fácil para nós, vai estar fácil. Ô, soldado Fênix, fica aqui, ó. Fica aqui, já atrás aqui, ó. Para você já vir tentar fechar o cerco aqui, ó. Que o general já está do outro lado lá, ó. Senão o pessoal conseguir ver nós aqui, ó. Já vem para cá, ó. Vem para cá, isso. Fica aí, só que do outro lado. Arruma o seu veículo aí, ó. Que eu e o FF vão ficar por aqui, ó. Beleza, beleza. Na segunda ordem. Então vamos. Três, dois, um. Bora, 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 pessoal. Bora, pessoal. Vamos que vamos tentar cercar, vamos tentar cercar, velho. Chegou, chegou aqui. Chegou o exército, hein. Chegou o exército, bicho. Já capotou aqui, ó. Capotou aqui, ó. Ó. Esse aqui já era. Esse aqui perdeu. Olha. Capotou, capotou. Vai, já era. Desce do carro, desce do carro e deita no chão. Vai, cidadão. Desce do carro e deita no chão. Aqui é o exército, viu. Aqui é o exército. Achando que vai fazer bagunça na rua. Ô, JVA. Ô, o FF aqui, ó. Pode levar aqui, vê, elemento. Pode levar lá pra DP lá, ó. Pode levar pra DP lá, ó. Que seu carro vai ser guinchado, viu. Aqui é o exército, maluco. Aqui não tem história triste, não, ó. Já pode levar. Vamos atrás dos outros. Vamos atrás dos outros agora. Bora. Pode levar, FF. Pode levar, pode levar. Vamos atrás de quem agora, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos, pessoal. Na hora que você estiver aqui no... Qualquer um, mano. Escolhe qualquer um pra gente pegar aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Posta no posto. No posto? Tá no posto? Vamos ver, calma aí, calma aí. Vamos ver, vamos ver o que a gente acha primeiro aqui, ó. Oi. Pode falar. Posta, posta na principal, na principal. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Vamos lá, atrás da Porsche Azul. Porsche Azul, Porsche Azul. Vamos, pessoal, vamos, pessoal. Que nós pega, nós pega. Olha lá, ó. Se você, alguém não estiver no visual, pode falar aqui o que informa pra vocês. Virou aqui a esquerda do mercadinho aqui, ó. Vocês são no visual? Eu tô. Beleza. Ixi, vai bater, vai bater. Eu tô junto com ele aqui, 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 aqui. Jota, vem aqui, ó. Ó. Bateu? Bateu, bateu. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Bateu, vai. Prende ele, prende ele. Ele tá aqui, ó. Parou, parou. Aqui, ó. Atrás do... Pega, pega, pega aqui, ó. Aqui, ó. Vem, 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 vem. Pega, pega, pega aqui, ó. Opa, quase pegamos, véi. Quase, véi. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, pessoal. Vamo que a gente pega. Opa. Vamo lá, vamo lá. Vamo com o carro, vamo com o carro que o nós pega, véi. Olha, tá aqui no... Passou no Edilson aqui, ó. No Edilson. Tá seguindo direto rodovia. Direto rodovia. No mesmo local lá do... Da ocorrência lá, ó. Olha lá, o pessoal já tá tudo vindo ali, então beleza. Calma, calma. Ó, pegou rodovia sentido direto aqui, ó. Ixi, tá batendo direto. Aí, bateu, 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 bateu aqui, ó. Bora, vem, vem mais um comigo. Vem mais um comigo que consegue pegar. Quem tá comigo? Quem tá comigo? Olha, tá passando perto da escola. De frente da escola aqui, o hospital. Seguindo direto aqui, ó. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, cara. Vamo lá que o nosso vai pegar, véi. Não vai pegar. Passou no campinho aqui, ó. Virou pelas casinhas aqui. É bração, é bração. É bração, ó. Ó. Ó, vem, vem, vem mais um comigo. Vem, vem, vem aqui, ó. Pega, cerca, cerca, cerca aí, ó. Ó, tá de ré, tá de ré, tá de ré, ó. Ó. Bora, 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 bora. Nossa, quase, véi. Vamo lá, vamo lá que o nosso consegue pegar, véi. Ó, ele tá aqui na... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ele passou aqui no bar do Zé 1. Seguindo direto ali, ó. Passou pela Sebi Guys. Agora de novo nos correios. Tá de novo nos correios eles aqui, ó. Pronto, vai virar, vai virar à esquerda aqui, ó. Abração, abração, filho. Vamo pegar agora. Quem tá comigo? Quem tá comigo? Ixi, ninguém, vocês não estão no visual, não? Não, eu não. Ó, calma aí. Ó, ele virou aqui, tá atrás do Edilson aqui. Atrás do Edilson. Atrás do Edilson. Vai lá pra onde? Vai lá pra onde? Ó, bato Zé 2, bato Zé 2, bato Zé 2. Bato Zé 2. Beleza, pegou, pegou. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo pegar ele agora, velho. Vamo pegar ele agora. Ó, tô colado com ele aqui, ó. Tá tirando o pneu, tá tirando o pneu aí. Vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver, cara. Pegou, pegou, bateu, bateu, bateu. Bateu lá. Ixi, quase, velho, quase. Ó, tá de ré, tá de ré. Bora, bora, bora. Vem aqui, ó. No estacionamento, estacionamento, estacionamento. Estacionamento aqui, ó. Ó, tá de ré, tá de ré, filho. Não vai pegar. Vem junto, filho, vem junto, filho. Bora aqui, ó. Vamo pegar, vamo pegar ele aqui, ó. Tá na rua do banco, rua do banco. Ó, virou na pracinha aqui, ó. Tá na pracinha, ó. Vai passar no, no Bado Zé 1 agora. Bado Zé 1. Sentido favela, favela, favela. Vai subir a favela, será? Não. Sentido detran. Ó, sentido detran aqui, ó. Vamo pegar ele aqui agora. Agora pegou ele. Agora, agora nós pega. Agora nós pega. Relaxa, relaxa que nós pega. Quase pegou, véi. Quase, mano. Vixe, bateu, bateu, bateu. Bateu, já era. Vai, perdeu, maluco. Perdeu, maluco. Perdeu. Perdeu, perdeu. Pode descer, pode descer do carro aí. Vixe, quase pegamos. Vai, maluco. Vai, maluco. Olha, vai bater, vai bater. Ele vai bater. Vai, 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 vai. Tenta pegar ele. Tenta pegar ele. Bora. Bateu, 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 já era. Desce, desce no carro, maluco. Bateu, bateu. Perdeu, perdeu. Desce do carro, desce do carro e deita no chão. Desce do carro e deita no chão, maluco. Vai, maluco. Desce do carro e deita no chão. Carro e deita no chão. Desce do carro e deita no chão. Alô, copo. Tamo aqui, ó. Beleza, beleza. Beleza. Deixa que eu vou dar a fuga aqui no exército aqui, maluco. Aqui não se arruma nada, não. Aí, UFF, soldado, pode levar aqui, ó. Levanta aí, ó. Entra na ventela do soldado ali. Vamos atrás dos outros agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos tentar achar atrás dos outros agora. Achei, achei algum carro aqui, ó. Um carro aqui, ó. Vermelho, vermelho, vermelho aqui, ó. Vermelho, vermelho, velho. Vermelho aqui, ó. Subi a favela, subi a favela, subi a favela. Bateu, bateu, bateu. Bateu. Entra quase. Vem, vem, vem aqui. Morro, morro. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Corre, corre. Ele tá subindo, tá subindo. Tá subindo. Morro um, morro um, morro um. Ó, morro dois, morro dois agora. Morro dois. Morro dois pela direita. Agora foi pela esquerda. Ó, morro dois, morro dois. Vai descer, vai descer agora. Vai descer agora pela saída. Pela saída do... Da favela aqui, ó. Pela saída da favela. Pegou, pegou, pegou. Bateu, bateu, bateu. Perdeu, bateu. Bora, 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 bora. Empurra ele, empurra ele, empurra ele aí, ó. Ixi, velho. Vai bater, vai bater. Bora, bora, bora. Pegar, bora, pegar, bora, pegar. Vamos perecer, perecer aí. Vai, JV, bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, cara. Vamos pegar isso aí agora. Ó, eu tô aqui colado com ele aqui, ó. Opa. Vem, vem, vem vocês, vem vocês aqui. Tá na rodovia, rodovia aqui, ó. Ó. Vem prender, prende, prende aqui, ó. Ixi, mano, soltaram, soltaram você. Bora, bora. Ó, ele tá aqui, passou aqui na... Ó, beleza, já viu, já viu, já viu, já viu. Ixi, o outro bateu, nossa, velho. Pô de gasolina, pô de gasolina. Pô de gasolina aqui, ó. Não sei de remoção. Vai vir aqui pelo campeão aqui, ó. Pega, 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 pega. Boa, boa, boa. Vem, vem, vem. Pela força, vai, vem, pega, pega, velho. Bora, bora, bora. Ó. Ixi, mano, quase, velho. Bora, bora, pega, pega, pega. Bora, bora, velho, bora, mano. Oi, velho. Vamos tentar pegar, cara. Vamos tentar pegar. Ô, bateu, bateu. Vem, vem, vem vocês, vem vocês aqui, ó. Nossa, velho, quase, mano. Bora, bora, bora. Bora pegar, bora pegar, velho. Bora pegar. Bateu, bateu, bateu. Bateu, 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 bateu. Parou, parou, filho. Parou, já era, parou. Perdeu. Perdeu, perdeu. Desce do carro. Desce do carro. Desce do carro. Deita no chão. Desce do carro, deita no chão. O cara viu o fusquinha verde ali, ó. Perde, perde, perde. Vai, Fênix. Leva ele pra DP. Leva ele pra DP, Fênix. Vem aqui, vem, elemento. Vem cá. Entra aí, entra aí. Entra aqui, entra aqui, ó. Entra aqui, ó. Pode entrar aqui, ó, elemento. Entra aqui, ó. Aí, Jair. Pode levar o fusquinha verde ali, ó. O fusquinha verde ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar atrás. Vamos tentar atrás aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Pode levar, pode levar. Ó o Fusca, ó o Fusca, ó o Fusca ali, véi. Ó o Fusca, mano. Vamos lá, vamos lá, aí, ó. O JB tá no... Tá no QP lá, ó. Qual local, qual local, JB? Pode formar. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Na militar, né? Na militar, né? Aqui, ó. Tá junto comigo aqui, ó. Nas casinhas da militar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar pegar esse cara aqui, véi. Ó, beleza, beleza. Ó, tá aqui na escola, na escola. Virou a escola aqui, ó. Aí, beleza, já tá aqui, já tá aqui. Bora, bora, pega, bora, pega. Ó, ô, 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 ô. Vamos, 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 vamos. Ixi, já virou pra onde? Já virou pra aqui, ó. Ele tá no estacionamento do hospital. Vai sair agora. A gente passou direto, véi. Ó lá, vamos tentar pegar esse cara aqui agora, mano. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá sentindo favela, sentindo favela. Tá sentindo favela aqui, ó. Bora, bora, bora. Bora pegar. Pegou, pegou, pegou. Cerca, cerca. Nossa, cerca, 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 cerca. Bora, bora. Bora, 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 bora. Vamos, 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 bora, 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 bora. Pega, 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 pega ele, pega ele, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Virou aonde? Virou aonde? Que eu não tô vendo. Aqui, subiu a favela. Subiu a favela. Beleza, subiu a favela. Tô vendo, tô vendo. Eu vou pelo outro local da favela aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos, bora. Cadê, cadê, cadê? Ele tá onde? Ele tá onde? Tá aqui em cima da favela. Em cima? Aqui, 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 aqui. Beleza, beleza. Bequinho, bequinho, bequinho. Qual local, qual local do Beco? Qual local do Beco ele tá? Ele tá indo pra favela 2 agora. Morro 2. Achei, achei aqui. Eu tô aqui, tô aqui, ó. Tá no morro 2 mesmo, morro 2. Ó. Virou pra onde? Do direito? É, virou esquerda, esquerda. Bateu, bateu aqui, bateu aqui, ó. Vem, vem, vem comigo, vem comigo. Vem, vem comigo, velho, que ele bateu, ó. Ixi, ele passou, passou. Pegou, pegou, bateu, bateu aqui, ó. Vai, Malu, vai, Malu. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, Malu, perdeu. Peguei, peguei ele, peguei ele aqui, ó. Bora, Malu, perdeu, perdeu, Malu. Ixi, escapou. Escapou, escapou, velho, escapou. Entrou aí, entrou no bequinho, entrou no bequinho aí, ó. Ixi, meu carro não passa. Bora, bora, carro, bora, carro, bora, carro. Cadê, cadê ele, cadê ele? Sai da favela, sai da favela. Saiu, 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 saiu. Beleza, beleza, vai formando, vai formando. Prefeitura. Ah. Passou depois do campinho. E depois? Tá, vai ter as casinhas, as casinhas, as casinhas. Beleza, beleza, vai formando. Tá, tirada as casinhas. Passou, tá, agora vai atacar na... Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô no acompanhamento com você. Tô no acompanhamento. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se é que vai passar aqui. Nossa, velho, quase pegamos, velho, quase. Vai formando, vai formando, vai formando, já que você tá colado com ele. Aqui na mação, na mação, na mação. Na mação? Entrou ali na mação? Entrou, entrou. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver onde ele tá. E agora, tá por onde? Restaurante. Restaurante? Capotou, capotou. Capotou, capotou? Vai, 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 vai. Pega, pega, pegou. Não. Pegou, pegou, cadê, cadê? Tô vendo aqui, tô vendo aqui, ó. Vai pro outro local, nós vamos pegar agora, não vai pegar agora, velho. Tá brincando com a gente. Bora, 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 pega, bora, pega, bora, pega. Vamos que nós pega, vamos que nós pega. Ó. Vamos, 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 vambora, vambora. Ó lá, ó. Vai bater o fusquinha, vai bater. Vai bater, ó. Ixi, o outro bateu, o outro bateu. Vou tentar jogar pro outro lado aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, eu tô colado com o fusca aqui, ó. Tá no estacionamento, estacionamento. Ó. Peguei, peguei, peguei ele aqui. Vai, maluco, 10 do carro, maluco. 10 do carro, maluco. Ixi, mano, o outro empurrou aqui, velho. Nossa, mano, vamos pegar ele agora, agora, agora. Agora bateu, bateu. Perdeu, perdeu, perdeu. Bateu? Perdeu, perdeu. Bora, bora, pegar, bora pegar, cara. Bora pegar. Vamos, 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 bora, bora. Tá vendo um lado pro outro, ó, ó, ó. Pegamos, 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 pegamos. Secou, secou. Vai, maluco, perdeu, perdeu. Desce o carro, desce o carro, perdeu, maluco. Vai, desce o carro, maluco. Bora, 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 fio, perdeu. Deita no chão, você tá achando o que, rapaz? Que vai dar uma fuga aqui no exército aqui, maluco? Vai, maluco, deita no chão. Isso. Pode levar aí, ô, Félix. Pode levar esse elemento aí, ó. Pode levar. Pode levar, já leva lá pra DP, já, ó. Já com os outros lá, ó, que tá sentado lá, ó. Pode ir lá. Pode levar lá, ó. E aí? Será que falta mais um agora? Será que falta mais um? Vamos aqui falar com o general aqui. O general, vem cá, general. E aí? Será que tem mais um ainda pra nós ainda? Será? Ah, pô, aí. Ah. Dá uma verificada aí no copo aí. Vê se tem alguma coisa pra nós aí. E aí, sergente? Mais alguma aí, ô, coronel? Ô. Ah. O que, general? Bateu o carro. Bateu o carro? Bateu o carro? Bateu o carro. 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 Bateu qual o local? Qual o local? Vamos, peraí. Ah, ali, ó. Ah, ficou acionado ali. Beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, achei, achei. Achou, achou, achou. Cadê, cadê? Ah. É o último que faltava, né? Vai, elemento. Deita no chão aí, ó. Pode levar lá, ó. Pode levar esse elemento aí, ó. Pode levar, pode levar. É, tá achando que aqui é um exército, rapaz? Aqui ninguém consegue fugir, não, véi. Pode levar, ó. Pode subir em cima da cama de samba aqui, ó. Dessa maroca aqui, ó, senhor. E já era, senhor. Já era aqui. Eu tava vendo aqui, ninguém consegue fugir, não, moleque. Aqui bateu o carro, mano. Então, pessoal, essa aqui foi a grande operação do exército. Gostou do vídeo? Deixou bacana? Então não esqueça aquele like, mara ou compartilhar. Se inscreva no nosso canal, rapaz, também que está lá dentro. Inscrevação do vídeo, beleza? Valeu, tamo junto, é nóis.